Aqui no Armazém do Móvel você vai comprar os seus móveis, decorar a sua casa ou fazer os seus planejados. Tudo isso, gente, com preço especial, sem perder a qualidade, claro, né? Vou começar te mostrando essa mesa que eu achei incrível. O tamanho dela é muito bom. São quatro lugares. Lembrando que você pode trocar o tecido das cadeiras. Vale sempre a pena você consultar aqui no Armazém do Móvel o que eles têm de tecido, porque tem muita coisa pra você escolher. 12 vezes de R$169,00. Agora eu vou te mostrar o sofá. Tem uma infinidade de estofados aqui pra você escolher, mas vou te mostrar um agora que tá com preço muito especial. Ele é retrato, reclinável, tecido ótimo, super confortável. O bacana é que ele tem o pé aqui, ó. Então, quando você abrir o sofá, ele vai ter resistência na hora de sentar. Não tem perigo de quebrar. Super qualidade pra você. 12 vezes de R$195,00. Já que a gente tá falando da sala, vamos mostrar pra você agora um home maravilhoso. Pra você compor o seu ambiente. Ele é muito bonito, bem grande. Olha as gavetas, tem espelho que fica super bonito. 12 vezes de R$115,00. Como eu disse pra você, você pode fazer os seus móveis planejados aqui também. Traga o seu projeto, traga a sua planta. Venha fazer aqui os seus planejados que com certeza vai pagar um preço ótimo. Só pra você ter uma ideia. Um apartamento com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, a partir de R$9.900,00. Então, não deixe de consultar o armazém do móvel antes de fazer os planejados aí da sua casa ou do seu apartamento. A gente tá na Moraes Barros 1387, telefone é 3371-2001. Móvel com qualidade é aqui. Tchau. Tchau.